Até amanhã, quinta-feira, 2 de outubro, até às 8 horas da noite, acontece a feira de estágio do Campus da Praia Vermelha, reunindo estandes de diferentes empresas, como Globosat, Schlumberger, lojas americanas. Para a gente saber mais desse evento, a gente vai conversar agora com um dos organizadores, que é o professor José Mafra, professor da Faculdade de Administração e Ciências Contáveis aqui do FRJ. Professor, qual o principal objetivo da feira? O principal objetivo é aproximar as empresas e os alunos, tornar esse contato. As empresas pretendem selecionar, inscrever candidatos para seus quadros e se mostrar para os alunos, para eles conhecerem melhor as empresas. Um outro objetivo importante é que essas empresas querem se aproximar dos coordenadores e dos professores dos cursos para tentar articular algum projeto, alguma coisa que possa ser feita em comum. E como é que veio a ideia, como é que surgiu a ideia da feira de estágio aqui no Campus da Praia Vermelha? Ela é uma ideia já antiga, ela começou na Praia Vermelha e depois foi descontinuada, foi o que aconteceu só lá no Fundão, e a gente conseguiu trazer ela de volta para a Praia Vermelha agora. Então, originalmente, ela era na Praia Vermelha. Então, a gente resgatou uma coisa histórica da feira de estágio aqui no Campus da Praia Vermelha. Tá bom, muito obrigado, professor. Lembrando que a feira também tem palestras, sempre realizadas no auditório do CFCH. E ainda hoje, quarta-feira, 1º de outubro, vão ter palestras da KPMG, da STB, que é Student Travel Bureau e Hotel Urbano. E amanhã, quinta-feira, às 3 horas da tarde, palestra do Infoglobo, às 4 da Globosat e às 5 da Deloitte. Tor Veglinski para o TJFRJ.